A operadora de saúde deve custear o tratamento de paciente grave mesmo após a rescisão do plano coletivo. A segunda sessão firmou a tese em julgamento de recursos repetitivos. O tema da tese é o 1082. Nele, os ministros da segunda sessão estabeleceram que a operadora, mesmo após rescindir unilateralmente o plano ou o seguro de saúde coletivo, deve garantir a continuidade da assistência a beneficiário internado ou em tratamento de doença grave, até a efetiva alta, desde que ele arque integralmente com o valor das mensalidades. A Relatoria dos Recursos, que representaram a controvérsia, coube ao ministro Luiz Felipe Salomão. Para ele, a Lei nº 9.656, de 1998, é taxativa ao proibir a suspensão de cobertura ou a rescisão unilateral e motivada, por iniciativa da operadora, do plano privado individual ou familiar. De acordo com o dispositivo, apenas quando constatada fraude ou inadimplência, é que o contrato poderá ser rescindido ou suspenso. Mas, para isso, é necessário que o paciente não esteja internado ou submetido a tratamento garantidor de incolumidade física. Para o ministro Salomão, embora os planos coletivos tenham características específicas e o artigo 13 da Lei dos Planos de Saúde seja voltado aos contratos individuais ou familiares, o dispositivo também atinge os contratos grupais, devendo à operadora aguardar a efetiva alta médica para se desincumbir da obrigação de custear os cuidados assistenciais necessários.